Eu quero que eles que me lembrem da sua agenda Esqueçam meu telefone, não me liguem mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar seu tédio, com seus amores, não satisfaz Cansei de ser o seu bailaço, fazer o que sempre Cansei de curar sua costa, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone voltar Você vai descartar das leites, telefônimo não pode chamar O que é preciso, ou nem porque te amo Deixa cair Cansei de ser o seu bailaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua costa, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone voltar Você vai descartar das leites, telefônimo não pode chamar Você vai descartar das leites, telefônimo não pode chamar As leites, telefônimo não pode chamar